Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje você vai aprender como fazer um controle desse, um controle de Xbox USB, controlar servos, LEDs, ou seja, um controle digital e também fazer o controle analógico de tudo que você quiser. Tudo está bem explicadinho no vídeo, tanto a programação quanto o circuito que eu monto. Já imaginou você controlando braços robóticos, robôs com isso daqui, o Arduino processando os dados e transmitindo via Wi-Fi, via Bluetooth, via qualquer outro tipo de transmissão? Massa pra caramba, não é? E isso utilizando o mínimo de peças possíveis do hardware. E nossa página do Apoia-se, galera, continua lá para quem quiser contribuir financeiramente com o nosso canal para que a gente possa trazer muito mais projetos loucos para vocês. Nós também criamos outro canal chamado de Motor Custom, na qual a gente fala sobre viagens de motos, motos, customizações, mecânica, elétrica e tudo mais, e o link está aqui embaixo na descrição. E se você quer comprar componentes de eletrônica com qualidade e bom preço, acesse o baú da eletrônica e o link está na descrição. Todos os componentes desse vídeo tem lá. Então, se bora pro projeto! E pra gente começar nosso projeto, nós vamos precisar de algumas coisas bem básicas. Claro que um controle Xbox, esse daqui é pra PC, tem um USB conectado. Nós vamos precisar do Arduino, pode ser o Uno, o do MLA 9, pode ser o Arduino Mega. E nós vamos precisar dessa plaquinha aqui também, que é a estrela da vez, que é a USB Host Shield, que permite a comunicação de dispositivos USB com o seu Arduino, como por exemplo, mouse, teclados, pendrives, adaptadores Bluetooth, controles de Xbox e tudo isso. A parte boa é que quem desenvolveu essa placa, a empresa que desenvolveu, a pessoa que desenvolveu, já criou uma biblioteca que facilita muito o controle. E nós só precisamos nos preocupar com o final da programação ali, né? Com a parte de fazer o controle e o acionamento dos dispositivos, seja uma porta digital ou analógica, um controle PWM, seja o que for. Tem disponível pra vender no baú da eletrônica, é só chegar lá. No mais, vamos precisar de um servo motor, coloquei aqui dois LEDs e dois resistores. Aqui eu vou te mostrar como controlar através do controle dois LEDs, através dos botões, e através do L2 aqui, que é um controle analógico proporcional, o servo motor. Você tendo visto isso, você cria o que quiser, pois você já viu o controle digital e analógico com o seu controle. Aí dá pra controlar tudo o que você quiser, braço robótico, robô, dá pra colocar também um transmissor sem fio aqui, Wi-Fi, Bluetooth, pra transmitir essas informações para um robô, para um sistema diferente aí. É muito massa, então bora ver como se faz isso aí. A ligação dessa Shield USB é muito simples, é só posicionar ela dessa forma aqui. Os últimos terminais, ó, aqui. E ela utiliza comunicação SPI, pra se comunicar com o microcontrolador. Então bora encaixar. Beleza, aqui nós vamos conectar nosso controle e aqui USB. Se você perceber, ela já te dá acesso aos pinos do Arduino, o que facilita muito na hora de fazer ligação. Só pra lembrar, galera, toda a programação que nós vamos ver nesse vídeo, tá lá no site, o link tá aqui embaixo na descrição. A ligação aqui não tem segredo nenhum. O servo eu tô utilizando uma fonte externa pra alimentá-lo, uma fonte de 6 volts, que consegue me fornecer aí até 1,5 amperes. Porque ele consome muita corrente e o próprio circuito do Arduino não tem potência suficiente pra alimentar ele. Então eu liguei o positivo dele na fonte externa. O negativo mandei pro servo. O outro negativo também para o negativo do Arduino, pra interligar os comuns. O fio de controle do servo eu liguei aqui no pino 9, que é um pino dotado de PWM. Liguei um LED através de um resistor de 470 ohms, mas pode ser um de 220, que o meu 220 acabou. Aí você pega o fio dele, o positivo do LED, e liga no pino 2. E esse LED conectado ao pino 3, através de mais um resistor. Obviamente os negativos dos LEDs também é negativo do Arduino. Esse é o circuito simples. Bora dar uma olhadinha na programação, que é bem simples também. A montagem do hardware é bem básica, conforme vocês puderam ver. Agora nós vamos ver a programação. Como tudo tá bem explicado aqui, se você estiver no nível básico do Arduino, você também vai conseguir fazer isso. Tudo se simplifica, pois as bibliotecas deixam tudo mais pronto aqui na hora de tratar da comunicação com o controle de Xbox. Pode ser do PS4 também, pode ser do Xbox One, não só o 360. Você pode fazer a comunicação com vários periféricos. E como tudo fica bem resumido, qualquer um pode montar, inclusive o hardware básico. Mas é claro que você tem que saber conectar o Arduino no USB, mexer na ideia do Arduino e essas coisas. Antes da gente começar, você vai ter que instalar três bibliotecas para que a gente consiga trabalhar com o nosso código. Essas são as três bibliotecas que você vai ter que instalar. na sua ideia do Arduino. E para baixar, link aqui na descrição, galera, lá no site que vocês já estão acostumados. Elas já estão prontas para ser instaladas, então nem descompactem, nem mexam nessa pasta. Lá no site está explicando, mas para quem tem dúvida, basta vir aqui em Sketch, Incluir Biblioteca, Adicionar Biblioteca.zip e ir lá no local onde você baixou as pastas lá no site. No meu caso é aqui, por exemplo, eu vou dar dois cliques em USB Host Shield. Ele vai dizer que já existe, pois eu já instalei. No seu vai aparecer uma mensagem assim, a biblioteca foi instalada com sucesso. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é conectar o USB no seu Arduino, conectar o USB Host Shield e conectar o controle do Xbox. Faça tudo o que você já viu aí no vídeo. Conecte o servo também, o LED, conforme eu falei. A primeira coisa que nós temos que fazer é obter os dados do controle, seja em funções ou seja direto em variáveis. Aqui vai ser em funções devido à biblioteca criada pelo fabricante. E é muito simples. Vamos lá em arquivos, exemplos e vamos lá na biblioteca da nossa plaquinha USB Host Shield. Está aqui. E ela te dá vários exemplos pontos. Olha em Xbox aqui. Tem como conectar o controle do One, do 360, USB. Tem o PS4, tem o PS3, o controle, tem módulo adaptador Bluetooth, tem FTDI, tem teclado, tem um monte de coisa aqui. Então bora escolher esse daqui. Xbox USB. Esse exemplo aqui não é nada complexo. Vocês podem dar uma lida e entender facilmente. Printa no monitor serial todas as teclas do nosso controle, inclusive valores proporcionais ao controle analógico dele. Isso é uma maravilha, porque está sendo transmitido o valor para o monitor serial, está sendo feita a comunicação serial e a gente pode obter esses dados para controlar um servo, para controlar um LED, um relé, seja lá o que for. E essa biblioteca já faz tudo isso. Todos os valores ficam dentro de funções, como por exemplo, Xbox Get a Button Press, ou seja, obtenção do botão pressionado, qual botão? O L2. Então quando você pressionar o botão L2, essa função aqui vai carregar esse valor e você pode lidar com isso. Bora fazer o upload para o Arduino. Lembre-se de selecionar a placa e a porta aqui. Agora vemos aqui no monitor serial, ele diz que a biblioteca foi iniciada e bora começar a apertar os botões do controle. Vou apertar o botão A, olha lá, ele deu o botão A, o Y, o B e o X. Se eu mexer o joystick do lado esquerdo, olha lá, ele mostra os valores que vão de menos 32.768 até mais 32.767, pois o controle aqui é de 16 bits. Nós temos também o eixo YD, que varia dessa mesma forma, e o eixo X. Agora o joystick do lado direito também é a mesma coisa, ele exibe os valores, exibe os valores dos dois simultaneamente também, bem interessante. O L2 aqui proporcional, também mostra o valor, só que é de 0 a 255, pois é de 8 bits. O R2 também é de 0 a 255. Aí tem o L1, o R1, desculpa, tem o L1, e ele mostra todas as teclas, e se esses dados estão sendo transmitidos, nós conseguimos manipular. Esse exemplo aqui serve para fazer leitura, agora você precisa criar o código para que ele execute algo com essa leitura. Esse daqui é o código que já faz o controle do serve dos LEDs. Eu peguei aquele exemplo e modifiquei. Tudo que eu modifiquei, eu escrevi na frente do comentário modificado, para vocês diferenciarem o que era do exemplo do que eu coloquei agora. Então bora ver. Eu incluí o Biblioteca Servo, para que eu possa utilizar funções já prontas para controlar o servo. Dei nome a constante 2 e 3, que serão os pinos do LED, e chamei 2 de LED Controle 1 e 3 de LED Controle 2. Criei o objeto Servo, chamei de Servo L2, porque o botão L2 do controle que vai controlar o servo. Declarei que o nosso Servo L2 está ligado no pino 9. Defini LED Controle 1, LED Controle 2 como saída, ou seja, os pinos 2 e 3 como saída. E aqui dentro, onde diz assim, se o controle do Xbox 360 estiver conectado, aí começa o meu código. O que eu fiz foi só isso daqui. Essa é a parte que faz o controle dos LEDs do Servo. O que nós temos aqui? Vocês podem observar que nesse código, todas as funções pegam valores das teclas. Por exemplo, Xbox.obter valor do botão pressionado. Qual? L2. Obter valor do botão pressionado. R2. Vamos ver aqui. Obter valor analógico de quem? Left, hat, x. Então, esses aqui são valores analógicos. Todos os valores estão dentro dessas funções. E é com elas que a gente trabalha. Vamos lá para o meu código. Aqui eu utilizei um if para poder ligar e desligar o LED 1. Se essa função obter o clique da tecla Y, ele manda o nosso LED ligar. Se de novo ela obter o clique da tecla Y, ela manda o nosso LED desligar. Ele executa esse if. Essa linha aqui, se executada uma vez, faz o nosso LED ligar. E se executada mais uma, desliga. Por quê? Eu utilizei o digital write para escrever aqui no LED controle, que seria a mesma coisa que o pino 2. Escrever o quê? No lugar do high go low. O inverso da leitura digital dele. Isso é uma estratégia para poder ligar e desligar na mesma linha. Se a função da biblioteca obter o clique do botão A, da tecla A do seu controle, ele faz a mesma coisa para o LED 2. Se você pressionou uma vez, ele executa essa linha, então liga. Pois a leitura digital vai dizer que está desligada. Se você pressionar de novo, ele desliga. Pois a leitura digital vai dizer que está ligada. Aqui nós fazemos o controle do servo. Eu utilizei a função write da biblioteca servo para poder dizer qual ângulo o servo deve estar. Para poder dizer qual ângulo deve estar, eu estou usando a tecla L2 do meu controle, que é uma tecla que tem um potenciômetro lá dentro. Ela é analógica, né? Ela é analógica de 8 bits, ou seja, me fornece 256 valores. De 0 a 255. Porém, aqui dentro dessa função write do servo, você já coloca direto de 0 a 180 graus que você quer do servo. Para mim transformar 255 para 180, eu peguei e dividi 255 por 180. Deu 1.41. Ou seja, se eu pegar 255 e dividir por 1.41, o resultado será 180. Resumindo, você aperta o botão L2, que vai de 0 a 255, ele vai fazer a divisão por 1.41 e o resultado, que é tudo isso daqui, vai ser jogado aqui onde tem que colocar o ângulo de 0 a 180 graus. Fazendo assim o controle do nosso servo. Com esse exemplo de controle analógico, controlando o servo, e um exemplo de controle digital, através dos botões do controle, ligando LEDs, você cria o código que você quiser, você controla o que você quiser. Então, boa sorte aí, criando o seu código para controlar os seus robôs, braços robóticos e tudo mais. Agora, vamos ver ele funcionando, esse código funcionando. Então, olha como ficou o nosso controle. Nós temos o botão Y, que controla este LED, e o botão A, que controla este. Também temos o L2, que controla o servo proporcionalmente, já que nós estamos lidando com controle analógico aqui. Então, bora ver os botões. Apertou Y uma vez, ligou o LED, apertou mais uma, desligou. O A apertou uma, ligou outro LED, apertou outra, desligou. Dá para ligar os dois juntos. E o tempo de resposta é excelente. Vocês podem ver que é bem rápido. O servo, aqui o controle proporcional, eu aperto um pouquinho, ele vai indo conforme eu vou apertando. Se eu aperto rápido e solto, ele gira bem rápido. Dá para ir só um pouquinho, se você quiser. Aí os caras que estão acostumados a mandar bala aqui no jogo, vão dominar melhor, vão ter maior precisão. E, utilizando esse controle analógico, você também consegue utilizar esse, você consegue utilizar esse digital, e vários outros, e todos os botões aqui do controle. Espero que tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei. Eu acho que esse vídeo vale um joinha, uma compartilhada. E muito obrigado. Até o próximo vídeo com mais um Projeto Super Louco. E até o próximo vídeo com mais um Projeto Super Louco.